O herói, antes de mais nada, ele é um mortal que tem a sua imortalidade relacionada com algum feito em vida. Ele realiza alguma coisa tão destacada que mesmo depois de morto ele continua sendo lembrado. Acho que não tem ninguém que foi para sete Olimpíadas em três esportes, então é uma pessoa fora do comum. Um atleta, na expressão da palavra, chegava a ser até determinado demais nas coisas que ele queria. É um cara que transmitia para nós de manhã, de tarde e de noite o espírito esportivo, sempre treinar que é importante, não baixar a cabeça, se perder uma você vai ganhar duas. Então isso a gente tem que aproveitar, mostrar para as próximas gerações que também nós tivemos ídolos lá atrás. Ele começou no esporte sem querer, estava nadando no Rio e o dono da academia lá em Rio Claro viu e perguntou se ele queria ir nadar pela academia. Quando ele começou a sair como nadador, o pessoal do Fluminense levou ele para o Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele conhecia o Williotto Jordan, que na época era proprietário do Leite Vigor e o João veio trabalhar com ele. O João que era um rapaz que queria vencer na vida, que a família era muito modesta e não tinha recursos. Eu expliquei o caso para ele do caminhão-tanque e na hora disse, quero, quero. Eu disse, o João, vamos chamar você de caminhoneiro. Ele disse, quero trabalho, eu quero ganhar dinheiro. E aí veio para São Paulo, coincidentemente, ele veio bater nas portas do Esporte Clube Pinheiros, que tinha muito interesse que ele viesse fazer parte do nosso time. O João era um conceituado nadador, tanto é que o apelido dele era Peixinho. O João, embora vindo como nadador, ele já tinha se iniciado no polo e muitas vezes ele era não só jogador como treinador. O João era uma espécie de um tutor, dizendo, olha, vamos fazer isso, vamos nadar mais, vamos fazer mais jogo coletivo. E você ouvia o João, você queria saber dos conselhos dele. Ele era o, vamos dizer assim, o nosso pajé, vai. O João nos incutiu essa ideia, você quer ir para a Olimpíada? Querer é poder. Então você se submeter no treinamento, isso, isso, você pode conseguir. O João era sempre muito otimista. Acabou a Olimpíada, saímos da Olimpíada. Então, olha, vamos levar para casa tudo que nós aprendemos, vamos continuar com isso. Ele já te jogava a luz para a próxima. E ele também era um grande atleta no judô. O nível de autodidatismo dele e de afinco no estudo o leva da água para o tatame. E acaba se tornando, mais do que um grande judoca, um grande mestre do judô. Quando foi indicado o meu nome, ele disse, mas como, peixinho? Peixinho é nadador. Meu apelido em Rio Claro, naquela época, era peixinho. Não, peixinho é nadador, porque que negócio de luta é esse? Aí, não, não, vamos testar, vamos ver o que ele faz. E o jeito que os atletas olhavam e respeitavam. Muito medalhista olímpico, campeão pan-americano, todo mundo olhava para o meu avô e o que ele falava era a lei. E ele tinha uma forma de se dirigir para os atletas muito tranquila, muito serena, muito firme, mas sem precisar ser no berro. Nunca foi uma coisa agressiva, não é agressiva, é uma coisa firme. Então, ele sabia que para poder chegar em algum lugar, você precisa treinar sério, duro. João é um geijin, num meio dominado amplamente pela comunidade japonesa, pela primeira geração, pelos nisseis, senseis, enfim. E quando o João se introduz no judô, ele quebra uma lógica de um judô japonês. Ele foi um elo de transformação dentro do judô. Tinha um olhar próprio e uma prática própria que mescla valores e técnicas do Japão com os valores e técnicas daquilo que o brasileiro construiu nesse caldeirão multiétnico que nós somos, o judô brasileiro de olhos redondos. Ele achava que você sendo bem preparado fisicamente, você conseguiria atuar mais tecnicamente. Não tinha questão de moleza com ele. Ele sabia onde pegar você e fazer você render o máximo possível. Aí eu mudei o conceito, sem falsa modéstia nenhuma, e eu mudei o conceito de treino de judô no Brasil. E muitas vezes o que marca a vida de um atleta não é necessariamente a medalha que ele ganha, mas a sua história, o processo, a construção da sua vida. Ele em si não teve medalha, mas ele tem, por exemplo, o Douglas Vieira como um dos seus discípulos, que ganha uma medalha nos Jogos Olímpicos de 1984. E obviamente que o seu João vem à mente com aquela rigidez dele, com aquelas exigências de treinamento, tudo, não foi em vão. O técnico, muitas vezes, ele está lá fora, mas na realidade ele está muito lá dentro com a gente. Tudo aquilo que a gente fez durante três, quatro anos está sendo representado ali por você. Dentro do judô tem o seu João e as conquistas depois. Eu entendo que a marca maior da vida do João é a formação. E essa é a marca do mestre. Não é apenas ganhar a medalha, mas é como ganhar essas medalhas e o que fazer dessas medalhas. Esse registro, essa marca do João está nos seus atletas. Para mim é um exemplo, dentro da parte técnica, de como tem que agir, o que tem que ser feito. E isso que eu quero seguir. E tem uma homenagem ali no judô que é muito legal, né? Abaixo da foto do Jigoro Kano tem a foto do meu avô. Então é uma homenagem muito bonita de quem gostava mesmo dele. Um amigo. Era um amigo sincero. Era um amigo para toda hora. E é assim que eu me despeço, desejando um abração para o João. E é assim que eu me despeço, desejando um abraço, desejando um abraço, desejando um abraço. E é assim que eu me despeço, desejando um abraço, desejando um abraço. E é assim que eu me despeço, desejando um abraço, desejando um abraço. E é assim que eu me despeço. E é assim que eu me despeço, desejando um abraço. E é assim que eu me despeço, desejando um abraço.